Boa tarde a todos. Nós estamos aqui na Ocupação Carrapato com mais uma moradora. Qual que é o nome da senhora? Qual que é a idade? Quarenta e sete. Quantos filhos a senhora tem? Três. Por que a senhora veio morar aqui na Ocupação Carrapato? Já estava tendo dinheiro para pagar aluguel. Aluguel está difícil de pagar, né? Está muito lá caro, né? É. E a senhora está trabalhando? Não. Faz faxina. Faz faxina de quando tem? É duas vezes só. De quinze, quinze dias eu estou dependo. Então se for para a senhora morar de aluguel, não tem condição mesmo. A única opção que a senhora tem mesmo é de morar aqui na Ocupação Carrapato. Não é verdade? E o que a senhora está achando aluguel está vindo aqui desse jeito? De forma arbitrária? Não pode acontecer isso não, não é mesmo? Não sei se é vigiando, mas já está cheio de barraco. Já está cheio de barraco, né? Porque a moradia é um direito de todos nós, não é verdade? Então nós estamos aqui para lutar por esse direito. Boa tarde. Nós estamos aqui na Ocupação Carrapato com mais uma moradora que vai estar falando a realidade dela aqui. Qual que é o seu nome, querida? A Yandra. Qual que é a sua idade? Vinte e dois. Você é mãe de quantos filhos? Dois. Por que você veio morar aqui na Ocupação Carrapato? As condições, né? Que é poucas demais. Seu marido mora aqui com você também? Eu moro. Ele trabalha? Trabalho. Mas o dinheiro não dá para pagar o aluguel, nem em outro lugar não, né? Só dá mesmo para manter, para comprar o básico, né? Isso. E qual que é o seu sonho? Ter sua casa própria? Ter minha casa própria, né? É tranquilo. Poder cuidar dos meus filhos. Isso mesmo. Então tá bom. Obrigada, viu? Meu nome é Natalinho. Vim para cá porque não tem recurso, lugar de morar, desempregado. Minha esposa dá grave três meses. Por isso que eu estou morando aqui no Carrapato, na Ocupação. A gente corri e saí para fazer um bico, fazer alguma coisa, chegar a casa não está mais, derrubar a casa, mais ou menos. O povo belvinho está derrubando algumas, deixando as outras, mais ou menos. Boa tarde, meu nome é Aracy Aparecida, tenho 32 anos, tenho duas filhas, sou moradora da Ocupação Carrapato, saí do aluguel porque estava muito caro, minhas condições eram baixas, não dava para pagar o aluguel e cuidar das minhas filhas. Nós vivemos em constante medo de quando sair para trabalhar ou para consultar uma criança, voltar a não ter nossa casa mais porque a Rubel está sempre aqui com o povo da prefeitura, querendo nos tirar daqui. Meu nome é Poliana Campos, sou moradora aqui da Ocupação Carrapato, tenho quatro filhos e eu estou aqui por conta que eu não tenho onde ficar com meus quatro filhos. A gente está passando por muita dificuldade aqui, nossas casas são todas de madeirite, estão caindo e a gente está tentando fazer melhoria, a Rubel vem quebrar, atrapalhar o nosso juízo. Graças a Deus, graças a Deus eu estou ajudando a compor os líderes da comunidade, nós estamos aqui com 90 moradores na mesma situação que eu, tudo precisando de ajuda, ninguém está escondendo, nós estamos dando a cara, está bonitos porque nós é dessas e estou precisando de ajuda, senão eu não estaria fazendo esse vídeo, entendeu? É muito disse, me disse, fala, não fala, mas a realidade nossa é essa. Todo mundo do madeirite, com medo da chuva que vai vir, e eu já denunciei essa obra da prefeitura que está tendo aqui, que está tendo um monte de terra, vai descer tudo para a barragem, deixa isso bem gravado, vou falar isso até eu morrer. Eu não sou obrigada, além de ter o Rubel reclamando aqui na minha porta, joga leite, bicho e terra do meu lado aqui. O pé de eucalipto está pedindo socorro, igual eu, tá? Então fica aqui o meu apelo, e gostaria de agradecer a todos que estão nos ajudando, nos apoiando. Muito obrigada em nome de toda a comunidade carrapata. E eu sou mãe de três filhos, aí a gente fica preocupada porque todo dia tem o Rubel derrubando barraco, fazendo covardia com a gente, tirando a gente de que a força, e eu não tenho pra onde com três meninos pequenos. Boa tarde, eu me chamo ainda de Cristina, tenho 31 anos, sou moradora da ocupação carrapato. Felizmente aconteceu umas coisas que eu tinha que mudar pra cá, no momento meu olho se encontra desempregado, ele se encontra preso também, e eu não estou trabalhando, não tenho condição de pagar um aluguel, não tenho pra onde ir. Então por isso que eu vim pra cá nessa ocupação. E eu sou mãe de três filhos, aí a gente fica preocupada porque todo dia tem o Rubel derrubando barraco, fazendo covardia com a gente, tirando a gente de que a força, e aí eu não tenho pra onde com três meninos pequenos. Nosso direito vem, nosso direito vem, se não tem nossos direitos, o Brasil para também. Confiar em Cristo Rei, que nasceu lá em Belém, e morreu crucificado porque nos queria bem. Confiar em Cristo Rei, que nasceu lá em Belém, e morreu crucificado porque nos queridos, o Brasil para também. Nosso direito vem, nosso direito vem, e morreu crucificado porque nos queridos, o Brasil para também.